Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jota Gamer E galera, eu estou trazendo aqui para vocês o que eu acho que seja a pista mais bonita do Forza Motorsport 5 Uma Daz, se não a mais bonita, que é em Praga E estou com esse carro aqui que foi um desafio conseguir controlar ele E aí eu saí mexendo, saí equipando freio, saí equipando umas paradas nele aqui Mexi no motor para ver se dava uma melhorada na jogabilidade e eis que eu consegui E aí eu resolvi fazer o seguinte, eu desliguei aquelas setinhas que ficam aí, o caminho que fica mostrando Porque eu fiz um teste e eu vi que a diferença era bem pouca Estão batendo aqui, não sei se esse bate-bate vai sair A diferença é bem pouca, dá para você se acostumar Porra! Sempre, eu pensei que eu ia perder o controle agora do carro Ele era muito fácil de perder o controle, cara Eu ia fazer uma curva e ele ficava sambando Puta que pariu E eu estou pensando o seguinte, eu vou colocar porque você tem como colocar Aquela, aquela, ai meu Deus Falar e jogar, terrível Você tem como colocar aquelas setinhas na pista Porém você pode desligar ela o tempo todo Ela vai aparecer só na hora que for para dar uma dica para você usar o freio e tal E também eu vou desligar, agora eu vou deixar desligado o modo de recuo Eu não sei se é uma boa ideia Porque eu não sabia que dava para desligar Mas me falaram que dava para desligar e tal Aí eu vou ver se dá para desligar esse modo de recuo Porque também é aquela coisa, você vai jogando, você só está se divertindo Mas do nada você quer fazer sempre o melhor, tá ligado? Você quer poder jogar e tal E outra que no modo online provavelmente não existe esse modo de recuo Isso é óbvio Então para você, ai meu Deus Olha o recuo aí, olha o recuo aí Então eu tenho que me acostumar sem isso Isso querendo ou não te dá uma segurança Olha o pessoal buzinando aqui na frente Isso te dá uma segurança muito grande de você poder fazer merda Muitas vezes você faz a merda porque você confia que se acontecer alguma coisa você vai ter como recuar E eu acho que desligando isso você, acho não, você com certeza se torna um jogador melhor aqui em questão do jogo de corrida Outra questão também Aí Da outra vez que eu fui tentar fazer aqui essa porra Quando eu estava testando sem as setinhas na pista Um dos carros bateu no meu ali de lado e ia acontecer de novo Eu ia perder o controle total E aí eu acho que eu vou deixar desse jeito Porque é melhor né Aprender a jogar melhor e mais rápido A outra coisa também é que me perguntaram Se eu não tinha jogado nenhum jogo de corrida antes E aí olha a curva mal feita Mas eu consegui voltar E aí eu respondi Cara eu joguei faz muito tempo Faz muito tempo Como eu havia falado em um dos vídeos que eu postei Faz muito tempo que eu parei de jogar games de corrida Eu cheguei a tocar no Forza Horizon do Xbox 360 Gostei mas joguei pouquíssimo Porque foi na época que eu estava vendendo já o 360 Foi naquela época que eu estava pensando Playstation 4, Xbox Acabei comprando o Playstation 4 na época e tal E aí eu não joguei mais nada Eu não joguei mais nada de game de corrida e tal E agora Pode-se dizer que eu praticamente estou voltando Pode-se dizer que eu estou iniciante aqui Porque antes do Forza Horizon do Xbox que eu joguei Eu acho que umas duas, três corridas O último jogo de corrida que eu devo ter jogado na minha vida Foi o Burnout Lá no Play 2 Meu Deus Faz tempo E Burnout pra quem não sabe aí É só sair correndo e destruindo tudo que está na sua... Ah, a merda aí Destruindo tudo que está na sua frente Eu não vou conseguir fazer em primeiro lugar não Mas eu estou achando desempenho legal Sem aquelas setinhas na... Aquelas setinhas aí... Na pista é como se fossem as rodinhas da bicicleta, tá ligado? É como se você estivesse tirando as rodinhas da bicicleta E esse recuo é outro, né? Também, né? Olha isso, velho Não vou arriscar ficar na visão do motorista não Botei só pra... Eu gosto de ver esses efeitos aí dentro do carro, tá ligado? Não, não... Não vou arriscar não E essa é a última corrida Dessa fase aqui Vou mostrar pra vocês aqui Quando terminar Acho que eu vou Não, não vai dar pra fazer É É a larga... Aí é a vitória Acabou-se Acabou-se Pra quem não sabe É até terceiro lugar Dá ouro Então eu não... Nessa eu não pretendo repetir Porque... Até onde eu sei Não dá nada Se você fizer em primeiro lugar Então se você conseguir fazer primeiro, segundo ou terceiro Já... Já valeu pra o prêmio máximo Deixa eu passar aí pra eu mostrar a vocês Tá passando o Simpsons ali Tá dando pra ouvir aí daí Acho que vai pegar O microfone vai pegar Marge falando Ó, nível 43 E eu sou meio chato com esses negócios Tá tipo assim É... Ah, fez prata Passa que é só pra finalizar o game Eu não consigo Eu só... Realmente saio do... Da... Da etapa Se tiver feito ouro Esse modo aí Depois eu vou até postar um vídeo nesse modo Vou botar aqui pra vocês verem Que é o modo de replay É bem legal Tá ligado? Mas depois Depois eu... Eu... Eu posto um vídeo legal assim Nesse modo de replay aí Obviamente ele não mostra Você usando o recuo Ele vai simplesmente ligar a parte Antes de você ter recuado A hora que você conseguiu passar Do lugar onde você estava tendo problemas Dificuldades No caso ele vai pegar a parte que você recuou E vai anular E aí tá Tudo ouro Galera Você só precisa fazer oito corridas Tá Não precisa fazer as 17 O restante que fica Fica como extra Mas eu gosto de fazer Eu deixo logo tudo completinho Deixa eu mostrar aqui A anterior Seis de seis Cada uma com A primeira foi quinze Quinze corridas de quinze E o resto foi tudo dezessete Dezessete Eu fiz tudo Tudo ouro Deixa eu mostrar aqui Se tiver que ser muito foda Eu vou terminar essas corridas Pra poder chegar aqui Olha os carros ali Exótico aqui Só carro Roxedo Bem pessoal É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curto Um abraço Um beijo E até a próxima pessoal Fui 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 Juntou Menlo Fui 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 Recent Le Ih E E E Obrigado.